Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você essa embalagem super linda aqui ó de cupcake e ela vem com o bercinho dentro né vou falar sobre as medidas né ela tem 95 por 95 por 11 na altura e a medida que você vai usar do papel ali é o A3 tá então ela tem 27 aqui ó no comprimento por 41 de fora a fora aqui e ela não usa cola, somente travas se você abrir aqui ó você vai ver que lá dentro ela tem um bercinho pra acoplar o cupcake olha que bacana e ela não usa cola, é tudo tem até as alças né e ela tem a travinha aqui na lateral a gente vai gravar o teste aqui na máquina fique até o final do vídeo e se você gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar seguir a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook, Instagram que a gente sempre posta novidades todos os dias ó, desse lado ela já saiu cortada e vincada apenas pra você fazer a dobra e o fechamento olha aí que legal, olha que bacana bem vincada né e como eu disse não precisa usar cola é só dobrar e você já vai ter ela pronta entra lá no nosso canal clica aí no MF da tela deixa aquele like, deixa aquela curtida entra no nosso Instagram esses dois locais são atualizados todos os dias sempre tem ideias novas aí pra você completar a sua renda então tá aí ó uma caixinha super estilosa né pra cupcake olha que legal olha que bacana olha que legal 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 olha que legal